Sorvete de cigarro? Aí não, né? Mas o charuto, a gente faz. Oi, eu sou o Vini, eu comprei uma máquina que transforma quase tudo em sorvete e tô testando tudo que eu vejo pela frente. Então eu vou sacrificar um charuto, colocar ele pra infusionar com creme de leite e leite 10 minutinhos em fogo baixo e depois coar. Vou adicionar um pouco de açúcar e sal e bater isso tudo muito bem. E claro que o charuto tem que ter fumaça, né? Ah, é só levar pra congelar e vamos ver como é que ficou. Cara, a textura ficou bem cremosa. Eu tô com um certo medo, tudo bem isso aqui. O cheiro não é super agradável. Ele tem muito cheiro de fumaça, mas não é uma fumaça tão agradável. Não é aquela fumaça nova de charuto. É a fumaça que ficou presa no ambiente durante um tempo. Mas é assim que a gente cobre uma coisa nova, né? Nossa, não é bom não. Não é agradável não. Se você já fumou um charuto, apagou ele e ele por acaso molhou um pouquinho e você acendeu, é exatamente o gosto que tem isso aqui. Tem bastante gosto de charuto, mas não é o gosto agradável. Crianças não fluem. Adultos também não. Tem um leve gostinho de cinzeiro. Não, não dá. Esse aqui infelizmente não deu certo, mas tem algum potencial que eu vou continuar pensando numa forma de deixar isso aqui agradável. Mas isso aqui tá com um gostinho cinzeiro. Aproveita e já comenta aqui embaixo o que você quer que eu transforme em sorvete na próxima vez. E vamos torcer pra dar certo.